Oi! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Leandro Betim e esse é o canal Minha Geração. Hoje estou aqui para falar de 7 desenhos animados exibidos no SBT durante os anos 90 que com certeza marcaram a infância de vocês. Se vocês já gostaram desse tema, eu peço para vocês o like que vai ajudar bastante, também a inscrição e que vocês cliquem no sininho para receber as notificações. Então é isso e agora bora para o vídeo. Cavalo de Fogo O desenho de 1986 é um dos mais legais dos anos 80. Contando com apenas 13 episódios, o desenho conta a história da princesa Sarah que com a ajuda de Cavalo de Fogo lutam contra Diabolin, a vilã da história que tenta de várias maneiras se apossar do reino da Arxan. Você será o rei dos cavalos e eu serei a rainha de Darshan. A nossa turma. O desenho que possui uma das aberturas mais legais e nostálgicas dos anos 80 marcou a infância de muita gente. A gente se vê uma zoa de uma das aberturas mais legais de uma das aberturas mais legais. A gente se vê um segundo-feu e um dos anos 80. A gente se vê um dos anos 80. Se você diz um dos anos 80. A nossa turma conta com várias histórias de um grupo de animais que prezam pela amizade sempre valorizando o espírito de equipe e companheirismo. O desenho de 1984 possui apenas 14 episódios. Punk, outro fantástico e nostálgico desenho dos anos 80, que com poucos episódios, apenas 26, conquistou uma geração de crianças. A garota órfã Punk e Gloomer, uma espécie de animal e duende, vivem muitas aventuras e confusões. Sem dúvidas, um desenho inesquecível. A garota órfã Punk e Gloomer, uma espécie de animal. DuckTales, os caçadores de aventuras. Com certeza, se você foi criança durante os anos 90 e assistia o SBT, vai lembrar desse desenho. Com histórias fascinantes, personagens muito carismáticos, além de uma trilha sonora contagiante, DuckTales foi uma série que realmente deixou saudades. URSINHOS CARINHOSOS Outro desenho incrível, exibido aqui no Brasil pelo SBT durante os anos 90. URSINHOS CARINHOSOS tem no total 47 episódios. E conta a história de um grupo de adoráveis ursinhos que carregam um emblema estampado no peito, que condiz com o sentimento que cada um representa. Eles ficam sempre alerta, cuidando do mundo e das crianças, para que nenhum sentimento ruim possa abalar os pequeninos. URSINHOS CARINHOS Até para um sujeito mau, não há lugar como o seu lar. O FANTÁSTICO MUNDO DE BOB Pensem em um desenho bacana. Esse é o FANTÁSTICO MUNDO DE BOB, que também foi exibido no SBT lá pelos anos 90. Bob, o personagem principal, tem uma imaginação fora do normal. E assim, vive muitas aventuras em suas histórias imaginárias. O desenho de 1990 possui sete temporadas, em um total de 81 episódios. Sendo o último transmitido originalmente em 8 de setembro de 1998. NUMA DISTRIBUIÇÃO FOX FILME O FANTÁSTICO MUNDO DE BOB Doug, esse desenho é muito legal e um dos que eu mais gosto até hoje. Doug foi exibido na TV Cultura e SBT e posteriormente na Band, fazendo muito sucesso por onde passou. Doug e seu cachorro Costelinha vivem muitas aventuras. E também confusões, junto de seu amigo Skeeter e sua amada Patty Maionese. Doug também possui um rival, Roger, que vive atormentando sua vida com brincadeiras de mau gosto. O desenho Doug possui sete temporadas. Quatro produzidas pela Nickelodeon e mais três produzidas pela Disney. Em um total de 117 episódios. Tchau, tchau. 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 Obrigado.